Música Então desde os anos 40 que existe o croá, ele foi durante esse período muito, a única fonte de renda da região. Hoje a gente está trabalhando um artesanato, um outro croá, conhecido como imbira, como resgate. Um resgate muito, mas muito, muito interessante, muito prazeroso de se trabalhar. Música Essa aqui é a folha do croá e nós tiramos a fibra e fazemos esse produto aqui que é a cordinha para fazer os trabalhos. Tudo que a gente puder imaginar e fazer com a fibra do croá a gente faz. Aqui o nosso grupo é só o único grupo que trabalha com a fibra do croá. E em nível de Brasil, que as pessoas venham conhecer nosso trabalho, conhecer nosso produto, comprar também, encomendar. Então eu quero que o croá esteja aí vendendo muito bem, esteja na boca do povo realmente. O melhor é pra nós, que vai fortalecer mais o nosso projeto. Viva a fibra do croá! Viva o grupo Flor do Croá e viva todos os artesãs do croá, aqui de Tianguá. E viva a Pindaguaba, Tianguá, Brasil! Viva a fibra do croá! Música Música